Baliza de dois pontos, Gol G6 Vamos lá, vamos ver como é que é Bom galera, então é isso, hoje eu vou fazer aqui a baliza de dois pontos no Gol G6, tá? E antes de entrar no carro, eu vou passar por uma situação que eu já falei em outros vídeos, mas não custa nada estar reprisando com vocês, tá? A situação aqui é a seguinte, quando vocês vierem para o examinador, para o carro, eles vão ver que você está aqui dentro da baliza, dentro da vaga, ó Estão vendo? Estou dentro da baliza aqui, ó E eles vão te mostrar qual o espaço que você tem aqui e onde você vai estacionar o seu carro, tá? É muito importante nesse momento você ficar atento como são as suas balizas, tá? O que você vai estar procurando no retrovisor lá, entendeu? Por que é importante você fazer isso? Porque uma vez que você não sabe o que você está procurando, você vai se perder, entendeu? Outra coisa, normalmente aqui na frente, tá? Tem instrutor que não monta três balizas aqui, ó Tá vendo? O que que acontece, cara? Você tem que cobrar o seu direito, tá? Se está faltando uma baliza ali, normalmente falta essa aqui do canto Se está faltando, pede o examinador, manda botar Entendeu? O examinador não é incomunicável, tá? Então assim, ó, eu quero que está faltando uma baliza ali, pode botar para mim por favor? Acabou, sem educar, tudo mais, acabou, entendeu? Mas a gente tem que botar Lembrando que eu estou falando isso, por quê? Hoje nos exames práticos, acho que se não for em todas as áreas do Rio de Janeiro, é 90% O Detran não traz mais as balizas Antigamente era uma baliza padrão, hoje não tem mais Então as balizas utilizadas na prova são as balizas dos instrutores, tá? A minha, no caso, ela está direitinha Tem três lá na frente, tem a padronizada, né? E três aqui atrás, tá vendo? Mas tem gente que não monta direitinho Então pode ser que dê problema E o Detran não traz, tá? Mais uma vez, o Detran não está trazendo Não está trazendo nada Não está trazendo baliza, não está trazendo banheiro, não está trazendo tenda Não está trazendo nada Às vezes traz tenda Entendeu? E olha, tá bom? Mas então a dica é essa Quando vier com o examinador, ele verifica a sua baliza Vê como ela é Vai saber o que você vai procurar Se tiver alguma coisa irregular Faltando alguma haste lá na frente Tá? Ou aqui atrás também Faltou alguma haste E pede o examinador Não inicie a prova enquanto não estiver do jeito que tem que ser Tá bom? Lembrando que as exigências são deles Tá? A gente está tudo bonitinho Então Ninguém é melhor para cumprir do que eles mesmos Tá bom? Vamos nessa Depois que você entrar no carro Ele vai te autorizar a se preparar Você vai entrar no carro e vai fazer todo aquele procedimento que nós já conhecemos Ajustar o banco Espelho de retrovisores E botar o cinto Tá? Vamos aguardar a entrada do De um examinador ao seu lado Tá? Após isso vai vir o examinador te mostrar o cronômetro E te autorizar a ligar o carro Para só depois disso Iniciar a contagem Do tempo de entrada Que são 3 minutos Ou 3 tentativas Para botar lá dentro da vaga Tá bom? Estou repetindo isso Que tem gente que tem dúvida e tal Então não custa nada Estou repetindo Tá? Vamos nessa Ah, lembrando só mais um detalhe Vou estar filmando com a mão aqui Lembrando que a intenção do vídeo é passar a informação Tá? Então antes que alguém fale besteira Que está filmando com a mão E dirigindo com a outra Não tem nada a ver É só uma informação para ficar bom para todo mundo Bom? Então antes de falar besteira Vou falar merda aí Pensa que é uma ajuda somente Tá? Vamos lá Então estamos aqui Estou com o carro ligado já Já foi autorizado a ligar o veículo Né? Agora vou iniciar o procedimento de entrada na vaga Tá bom? Pro procedimento de entrada na vaga Tá? Nós vamos achar Aquele primeiro ponto ali Tá bom? Do meio-fio para a rua As balizas da frente Uma, duas, três E essa baliza aqui Naquela coluna Aquela pequena coluna que tem ali atrás Entre o vidro de trás Né? E aquele vidrinho pequeno do carro Tá vendo ali? Aquela coluninha Nós vamos botar aquela primeira baliza Tá? Exatamente ali Então vamos nessa Sem pausar o vídeo Tá bom? Só que para puxar o carro para frente Vamos lembrar de quatro coisas rapidamente? Então vamos lá Seta para a direita Bota a primeira marcha Tira o freio de mão E olha para fora, né? Olha, dá aquele olhadão lá no retrovisor Vê se não vem ninguém Beleza? E aí sim nós podemos iniciar o procedimento Vamos nessa Movimentando o carro devagar Entendendo que três minutos dá tempo suficiente Tá? Vamos botar a baliza lá naquela posição Olhando para ela É óbvio Chegou na posição Olha lá Chegou na posição Cadê ela? Tá aqui, olha lá Certo? Achei o primeiro ponto Vamos vir para o volante Direção toda para a direita Vou colocar a marcha ré Coloquei a marcha ré Eu vou andar para trás com o carro Para procurar O segundo ponto Tá? Por isso que eu pedi lá fora Para gravar como eram as balizas Tá bom? Então vou olhar aqui no retrovisor E vou contar aqui ó Vamos ver a primeira toda Vamos nessa Uma Vamos ver a segunda toda Duas E a terceira? Onde eu vou ver a terceira? A terceira ela vai aparecer exatamente coladinha na lateral do carro Mas vai vir até o pé dela Tá? Então vamos lá ó Quando eu ver o pé dela ó Olha lá Tá vendo? Deu para identificar aí gente? Olha lá ó Bem coladinha na lateral do carro Vê ela toda Beleza? Partindo daqui Vou fazer o que agora? Vamos vir para o volante aqui Na direção do carro Vou virar tudo para a esquerda Tudo para a esquerda Feito isso Seta para a direita de novo E eu vou alinhar o carro dentro da vaga Tá bom? Eu sempre passo um macetinho aqui para o pessoal Tá? A gente olhando para frente aqui ó Vamos ver as balizas passando aqui em cima da câmera ó Tem carro que não tem câmera Mas pode pegar outra referência ó Uma Duas Agora vai chegar lá ó Quando chegar a terceira aqui coladinha ó Pronto Acabou O que eu vou fazer agora? Vou acertar a direção do carro Vou desligar a seta Colocar ponto morto Puxar o freio de mão Beleza? Vou virar a câmera aqui ó Lembrando gente que é o seguinte Me baseando no manual de exame de direção veicular Considera-se estacionado o veículo Considera-se estacionado o veículo que Estiver com retrovisor esquerdo Esse Para dentro da linha das balizas Por exemplo Daquela baliza lá ó E daquela que está ali atrás Tá? Essas duas de fora aqui Se o retrovisor esquerdo estiver Dentro dessa linha o carro está estacionado Então você Precisa puxar o carro para frente? Não Tá? Não Ah mas o examinador pediu Beleza Você vai ter duas opções Eu sempre aconselho a primeira Que é puxar para frente Por isso que eu ensino meus alunos a puxar para frente Eu ensino a parar aqui e finalizar aqui Se o examinador não falar nada Continua aqui Se o examinador vier a pedir puxar para frente Eu falo para o aluno Obedeça e puxe Ou não Talvez tem aluno aloprado O cara vai falar Não vou puxar Só que vai criar um ambiente desconfortável E aí já sabe Você está iniciando A prova entra na baliza Imagina o resto do percurso Você pode ser visto com outros olhos Não vou dizer que você vai ser prejudicado Então A regra é essa Está escrito Está no manual O manual está lá no site de trama Para todo mundo ler Coisa que ninguém lê Fico até puto com isso Porque o aluno está em um curso E não se interessa pelo curso A grande parte E acaba não sabendo Qual é o direito e dever dele Na própria prova que está fazendo Mas enfim Estou passando a informação O veículo que se encontra Com o espelho retrovisor esquerdo Para dentro da linha das balizas Está estacionado Ponto final Está lá escrito Certo Beleza Agora eu vou lá fora Para mostrar para vocês Como ficou o carro Vamos nessa Bom Podemos verificar aqui O que eu falei anteriormente Dentro do carro Olha lá A linha da baliza Essa aqui com a da frente Olha o retrovisor onde está Está para dentro Então o carro está estacionado Certo A distância que o carro ficou Na baliza de trás Tem mais de um palmo ali Certo O alinhamento dele na vaga A distância da faixa Perfeito Entendeu Então esses dois pontos De entrada na baliza de dois pontos Funciona perfeitamente A distância da frente Bastante espaço O mais interessante Não puxar o carro para frente Esse método que eu ensino É justamente facilitar na saída Então por exemplo Eu vou tirar o carro da vaga Aqui agora Simplesmente se eu entrei Dessa forma Eu vou virar a direção Toda para a esquerda E vou sair dessa forma Também Lembrando que a saída É igual para todos Baliza de dois Para todos os metros Baliza de dois pontos De forma que eu estava falando A saída é a mesma coisa Para todo mundo Para todos Baliza de dois pontos Beleza É A gente vai botar Aquela lá Aquela baliza ali No meio da porta Tá De três pontos Vai botar aquela baliza Ali no meio da porta Tá bom Eu vou fazer a saída aqui Só para vocês verem Tá E para finalizar o vídeo de hoje E também para relembrar Uma forma Uma setinha De estar alinhando o carro Lá fora da vaga Que fica bem legal Com esse macetinho Tá bom Então vamos lá Sobre a questão que Que eu passei aí De A saída é igual Para todas as situações É O aluno que fizer ali Entrou com o carro na vaga Parou lá atrás Certo E ele Não puxou para frente Ele vai sair de boa Vai sair na boa Entendeu Agora tem que ficar atento Se você puxou o carro para frente Não adianta Querer sair direto Você vai bater na baliza Entendeu E tem uns macetinhos Que a gente ensina Para não deixar bater na baliza E tudo mais Mas eu só estou alertando Entrou com o carro na vaga Parou lá atrás Beleza O examinador autorizou Parou o cronômetro Show de bola Pode tirar o carro Virou tudo Saiu Vai sair de uma vez Bota a baliza no meio da porta Show Se você puxar o carro para frente E o examinador finalizar lá na frente Beleza Até aí tudo bem Mas quando for sair com o carro Lembra que tem que dar uma rézinha Tá bom Só para reiterar aí Porque pode ser que confunda Essa situação aí Tá bom Então puxou o carro para frente Tem que dar ré Entrou na vaga Não puxou É só sair direto Beleza Então após O carro estacionado O examinador vai mostrar Quanto tempo foi feita a baliza E vai autorizar Tirar o carro E botar ele fora Tá Feito isso Com esse método Que eu ensino Seta para a esquerda Bota a primeira Tira o freio de mão Tá E antes Vira a direção toda Certo Virei tudo Vou olhar onde Ó Vou olhar para fora Certo Vou dar uma olhadona Ponto cego ali E tal Beleza Agora eu vou sair com o carro Devagarzinho Olhando para aquela baliza ali É aquela terceira Do meio fio para a rua Uma, duas, três Vou olhar ali Certo Só que eu não posso sair direto Eu tenho que sair um pouquinho Olhar lá de novo Olhei para ela Olho lá de novo Beleza Agora perdi totalmente A visão do retrovisor Então eu não vou mais olhar No retrovisor Agora eu vou olhar Só para fora Olha lá Não vem ninguém Beleza Agora eu vou voltar para cá E vou ficar de olho Só na baliza E vou botar aqui No meio da porta Beleza Já perceberam que o carro Saiu direto E não bateu ali Já deu para perceber Então beleza Agora aqui na direção Tudo para a direita Seta para a esquerda De novo Certo Última cautela Tá bom E agora eu vou ficar olhando Nesse retrovisor aqui Vamos contar junto lá Vamos lá Ó As balizas lá de trás Esquece essas aqui Lá de trás Ó Uma Duas Três Parei o carro Beleza O carro já está alinhado Acerto a direção Desligo a seta Ponto morto Freio de mão Vou lá fora Para vocês verem lá de novo Tá Então é isso O carro está alinhado aqui fora Terminou com o 6 metros Todo de baliza Tá Olha lá Perfeito Certo O macetinho funciona Olha lá Então é isso Gente Tá A dica de baliza De dois pontos No gol É essa aí Tá Seguindo aquele primeiro ponto Que é atrás Dessa Coluninha aqui É essa baliza Aqui é a primeira Atrás dessa coluninha Aí há O segundo ponto Que é aquela Terceira baliza lá Tá Ó Uma Duas Três Aquela baliza lá Aparecendo completamente Coladinha na lateral Do carro Retrovisão esquerdo Lá né É Dessa forma O carro entra perfeitamente Só abre espaço lá atrás Tá bom Lembrando mais uma vez Do que eu falei Sobre puxar o carro pra frente Tá bom Está escrito Tudo que eu ensino Tudo que eu ensino Me baseando No que eu estudei E aprendi Pra passar pros meus alunos Tá bom Pode ter opinião contrária Pode A opinião é isso aí mesmo Pode ter opinião contrária Pode ter gente que gosta De pedir aluno Pra puxar pra frente Pode Só que a gente está aqui Pra facilitar o máximo E ensinar o que é correto Que está escrito E não pra ficar inventando história Tá bom Então é isso gente Um grande abraço Obrigado por ter Ficado até aqui comigo Gostou do vídeo? Joinha Inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com a galera Tem muita gente que precisa Saber dessas situações E É isso aí Até o próximo